Prefeitura de 3 de maio emite carnês do pagamento do IPTU 2022. Os carnês podem ser retirados a partir do dia 24 de janeiro, no saguão da Prefeitura de 3 de maio. A partir desta segunda-feira, dia 24, os contribuintes de 3 de maio poderão fazer a retirada dos carnês para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, ou IPTU. A entrega dos carnês será feita no saguão da Prefeitura de 7h30 a 11h30 da manhã e também de 1h30 a 5h30 da tarde, mediante apresentação de documentos de identificação. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a previsão de arrecadação em 2022 através do IPTU é de R$ 4,4 milhões. Foram emitidos 10.960 carnês e os contribuintes poderão aproveitar descontos de até 9% se optarem pelo pagamento em cota única até o dia 11 de março. Para quem optar pelo pagamento em cota única sem desconto, o mesmo poderá ser realizado até o dia 11 de maio de 2022. Aqueles que desejarem pagar parcelado sem desconto poderá seguir um cronograma de 5 parcelas. As datas de vencimento são 11 de março, 11 de maio, 11 de julho, 11 de setembro e 11 de novembro. Os boletos também podem ser emitidos pelo site da Prefeitura, pm3dmaio.com.br.